vou enfiar ela aqui pessoal, enfirmei a forquilha, aqui eu já tenho a corda ou laço amarrado em um gatilho, aí vou abrir aqui a corda, vou botar aqui em redor, abrir bem o laço para não dar problema na hora do desarmar, aí o que acontece pessoal, vou colocar a corda por cima, sempre por cima, para desarmar com bem facilidade, aqui eu coloco a banana, alinho ela, só solta quando tiver certeza que armou, aqui está armado o nosso laço, alinhar ele, lembrando que essa armadilha pega paca, cutia, javali, cateto, todo esse tipo de caça, forçando assim a caça vem pela única entrada que é essa frente, quando chegar ela bota a pata aqui dentro, viu pessoal, com a boca puxa o alimento, quando ela puxar veja o que que acontece, viu pessoal, aqui você teria pego uma caça